Essa você só encontra aqui na vitrine das pedras, exclusividade total, vitrine das pedras. Paulo Júnior e a sequência focada da vitrine das pedras. Pedras de qualidade com segurança e credibilidade, você encontra aqui na vitrine. Contatos operadora 9887590199-8248-0670 e WhatsApp, 999476644. I want my life to be, é and that's free, like the birds. E a sequência enfocada da vida Eu quero minha vida ser Ele é um treino Como os jovens Contato, operadora Oi 988759080 E WhatsApp 9 91476674